Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boi, tão tranquilo, tão suave? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar esse chifre aqui de graça no Roblox, certo? Através do mapa do Walmart, galera. Esse chifre aqui é o primeiro item de graça que chegou já essa semana. Os outros vão chegar nos outros dias, certo? Tipo, vai chegar um amanhã, um depois da manhã, enfim, vai estar chegando uma sequência de itens grátis nesse mapa do Walmart. Se você não quer perder, galera, nenhum item desse, se liga no canal, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho que eu vou estar postando e ensinando a vocês como é que você pega todos esses itens grátis desta semana. E os itens grátis dessa semana, além de bonito, vai ser muito fácil de conseguir cada um dele. Pra ganhar um chifre, você vai entrar no mapa do Walmart, vai clicar nessa bolinha, vai clicar aqui em missões, vai clicar aqui em frio GC e vai estar aqui o item, galera. Você vai tentar procurar ele e vai estar aqui, né? Vai estar aqui o chifre. Como vocês podem ver, você vai ter que coletar 2.500 moedas, galera. Como é que se coleta moedas no jogo? Você pode estar jogando os minigames que vai aparecer aqui na direita da tela, então você clica em participar. Você ganhando, beleza? As partidas ficando pelo menos em primeiro, segundo, terceiro lugar, você vai ganhar aí dinheiro no jogo. No mapa aqui também do Walmart, vai ter dinheiro espalhado aqui pelo mapa, então você pode ganhar dinheiro através dessa maneira, beleza? Basta coletar aí através dos mapas e fazer os minigames. Você pode estar fazendo várias e várias vezes os minigames, galera. Quanto mais você chegar em primeiro, segundo ou em terceiro lugar, mais dinheiro você vai ganhar, certo? E sempre a cada um em segundos aparecem novos minigames pra você participar. E dessa maneira você acumula aí um total de 2.500 moedas. Quando você juntar, galera, e coletar 2.500 moedas, você já consegue liberar aí pra conseguir resgatar o item de graça, certo? É muito fácil mesmo você conseguir ganhar esse item de graça aqui no mapa do Walmart. Só uma observação, galera, que o mapa do Walmart, infelizmente, não é todo mundo que consegue jogar, certo? Apenas quem tem conta mais 13 consegue estar jogando esse jogo, mano. Então se você tem uma conta no Roblox menos 13, né, você não consegue estar jogando aqui, tá certo, o mapa do Walmart. Porque ele é maior de 13 anos uma conta aqui do Roblox, certo? Por mais aí, se eu vou estar finalizando, eu só queria realmente informar vocês como vocês podem estar ganhando esse novo item de graça aqui desta semana que acabou de atualizar aqui o mapa e o evento do Walmart. Boa sorte se você for pegar, tamo junto e é nóis, galera.